Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores! Comunete! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson e hoje a gente vai falar sobre Microsoft Flight Simulator 2020. Pessoal, são muitas anotações. Eu não posso mostrar, em hipótese alguma, nenhuma tela. Por sorte, fomos selecionados para ser do Alpha. Eu acho que vou ser um dos primeiros canais do Brasil a poder falar sobre isso com propriedade, ou seja, mexer, dar detalhes, fazer alguma coisa do tipo. Estou organizando aqui o script e responder algumas dúvidas. A gente pode até, de repente, marcar uma live para responder dúvidas sobre isso. A primeira coisa é aqui a telinha, como é que a gente faz, recebe o link, vem para cá pela Microsoft Story e faz acontecer, instala. Ele só pede o Windows mais atualizado, enfim, a arquitetura está aqui, conforme está, está em espanhol, porque é o micro onde o outro micro, minha esposa usa, é argentino, então todo mundo já sabe que a gente usa em espanhol aqui o sistema operacional, para ela, para as crianças, etc. Então, olha só, galera, primeiro aviso é isso aí, Guidelines NDA, ou seja, não podemos tirar fotos, está aqui, essas cinco regras aqui. Não podemos tirar fotos, vídeos, fazer gravações de áudio do jogo, tudo por confidencialidade, claro, óbvio, né, galera? É algo que está para teste para algumas pessoas aí no planeta, tá? Antes de começar qualquer coisa, cara, queria mandar um grande abraço para o meu amigo Ronaldo Barbosa, para o meu amigo Lidmar Santos, tá? Muito obrigado aí. E o... Cara, é difícil falar sobre Flight Simulator, brother, mas é muito foda. Caraca, brother, olha, se você pega o X-Plane Turbile, ele no máximo, ele não chega ao mínimo do Flight Simulator novo. Vamos lá, olha só, primeira tela, então, é isso aí que a gente recebe, tá? Deu um accept aí, ele roda aquele trailer que foi exibido aí no canal, inclusive o primeiro trailer, tá? É incrível. A marca do usuário, Simulanderson, fica aparecendo aqui, ali, ela fica mudando de lugar, ela fica em toda a textura preta, ela aparece mudando assim, então é impossível, inclusive, dá-se a impressão que eles lá conseguem ver o que a gente está fazendo dentro do simulador, tá? Justamente, para controlar, né? Está tudo muito controlado pela Microsoft, tá? Olha, a gente tem o menu principal lindo, muito fácil de usar, tá? Tem ali Profile, Teus Amigos, as configurações, né? O menu ali de ajustes, World Map, World Map, que é onde seleciona a parte do planeta ali e tal, o avião, a rota que você vai fazer, a gente já vai falar sobre o World Map, Marketplace está desativado, Activities, que é o modo missão, né? Aquelas missões que, como tinha no Flight Simulator antigo, tem ali duas missões a princípio, de Cochevel e uma outra lá, que eu não me lembro o nome. Tem Live Events, ou seja, eventos ao vivo, que eu não sei o que pode ser, está desativado, tá? E, enfim, a parte de configurações, a gente tem aí a General, que fala aí sobre configurações de visual, né? Gráficos, joystick, né? Temos alguns perfis gráficos aqui, que eu acho legal falar que é no High, não, Ultra, High End, Medium End e Low End, tá? É muito interessante que você tem, como ligar o tráfego real do planeta, né? Os aviões existem, estão voando no planeta, tá? Isso não está sendo aplicado ainda de forma correta, né? Mas você já tem um tipo de tráfego global dentro dele, né? Vamos dizer assim, o World Traffic, como queira chamar. Tá? É bem legal, cara. Deixa eu ver aqui. Quantidade, você controla. Eu quero esse aeroporto com intensidade, 50% dele vai ter tráfego. Você vê os aviões indo pra lá, pra cá, chegando. Muito perfeito, brother. Muito perfeito, por mais que ainda não tenham tantas coisas, tá? Temos o menu também, Experience, que é o nível de simulação. Se você é iniciante ou você é um usuário avançado, você ali... Tem aqui, True to Life, Middle Ground e All Assist. Ou seja, True to Life é baseado na experiência real. Tem aqui o Middle Ground, que é aquele cara mais ou menos, você está em cima do muro e ainda não sabe se é piloto. É o cara que está aprendendo ainda, né? Ou seja, e All Assist que é tudo assistido. Ou seja, você não consegue dar catrapo, tá? A verdade seja essa. Pessoal, olha, eu... Claro, a gente foi pro True to Life pra poder fazer o experimento. Tá? Na tela do World Map, cara, é o mapa global, o globo, né? Ali com as bolinhas dos principais aeroportos. A gente já começa a América do Norte, óbvio. Se você dá um zoom ali com a rodinha do mouse, né? Com o scroll do mouse, você abre e aparece vários outros aeroportos. Ele vai populando dessa maneira, tá? Nessa tela você escolhe avião. Você escolhe o teu plano de voo, inclusive o plano de voo, cara. É incrível, fabuloso. Você já tem ali o metá real de ambos os lados, tá? Você vê aí, quando você clica pra dar mais detalhes do aeroporto, você vê os aviões que estão chegando e estão saindo no planeta, puta merda. Ver eles, inclusive, taxiando, o íconezinho passando nas pistas, indo pros gates. Cara, é um negócio surreal, brother. É surreal mesmo. Tá? Você ainda pode aí filtrar pra ver nesse globo, NDB, VOR, aerovias de alta, de baixa, etc. Você tem um quadro de partidas e chegadas do aeroporto real. É um negócio surreal, né? Ali no menu, clica no menu aqui no canto superior. Você pode escolher o Cessna 172 Glass ou Glass Cockpit, né? Que é aquele todo com G1000, com aquela coisa toda. Ou então o convencional, o padrãozão. Temos também o Diamond DA62, o Robin DR400 e o TBM 930. Esses são os aviões que vieram neste pré-alpha, ok? Você pode configurar ainda no menu do avião o peso, o balanceamento da aeronave, as falhas que ela pode ter e um negócio chamado ATC Option, que você pode desenhar o prefixo da aeronave, mudar a cor ali, falar se ele é heavy ou não, etc. Escolher as skins e tudo mais. Vamos pra parte 2. Beleza, tem os principais aeroportos em destaque, como eu já falei pra vocês. No weather, no menu de weather, você ainda pode setar um perfil de weather. Pra ele, tá? Tem o Meteorologia Real, tem Broken, tem Cirrus, tem Clean, tem Tempestade, tem tudo. Low Visibility, tá? Olha, você não vai precisar botar nada no teu simulador. Não vai precisar botar nada, porque a Microsoft já te deu tudo. Tudo, tá? Metarreal, metar... Você vai ver lá o Meteorologia Real, ele já vai ter o metar do local, tá? É muito legal. Agora, esquece, você que vende Priper, FSX, não tem nada, 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 nada a ver com esses simuladores antigos, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? Inclusive, aquilo ali é jogo, né? Não querendo desmerecer o pessoal que gosta do Priper e tal e tudo mais. A física desse simulador é outra, não tem nada a ver com aquilo, tá? Vamos lá. O plano de voo, você pode ali fazer VOR, o VOR, ele já desenha a rota, né? GPS direto, usando aerovias baixa e alta. Você tem um briefing das frequências que você vai usar durante o negócio. Tem um controle ATC fantástico, fantástico, entendeu? De inteligência virtual, tá? Inclusive, eu acho que até deve usar a voz pra controlar, falar com a torre. Ou seja, Ival, VATC, essas paradas. Tem uma máquina que faz tudo muito melhor e que não te zoa, não te... Ah, cara, tu sendo real, né? Tu não toma esporra se tu fizer algo errado, entendeu? É isso que eu acho que falta nessas redes, tá? Mas tudo bem que eu acho que pra voar numa rede, você tem que ter no mínimo a base pra poder voar. Não é à toa que eu não vou por isso, tá? Porque eu sei muita coisa de fraseologia, enfim. Mas ali no simulador ele te guia, tá? Cara, enquanto você tá esperando carregar o teu voo, que acontece de maneira extremamente absurda e rápida, tá? Ah, ele fica tocando umas animações ali. Não, isso é no menu, isso é no menu. Quando você tá lá escolhendo as paradas, tem umas animações muito fora que ficam acontecendo de background. Tá? Quando você dá um load, cara, o load é extremamente rápido. Tá? O negócio, uff, e carregou? Tu nem viu, entendeu? E ele já traz tudo. A gente botou o primeiro aeroporto de Confins pra testar. Você vê uma mescla de ortofoto com texturas. Cara, é genial a parada. É genial, é sem palavras, entendeu? Só que tem muito errinho, tem muita coisa, tá? Mas, cara... Ah, deixa pra lá. Enfim, esses erros não incomodaram porra nenhuma, entendeu? Tem slope. A pista tem slope. A pista de Confins, ela é caída. É incrível. Como na real. Entendeu? É levemente, tá, pessoal? Não é um precipício, tá? Pelo amor de Deus. Ela é afastada do lugar. Os lugares estão muito incríveis. Você tem estradas de terra, você tem... Isso não é... Olha só, entendo. É texturizado no ortofoto. Não é aquela porra quadrada que tá ali por cima, entendeu? O SM, ele se mescla. Vamos botar ali. Ele se mescla com o solo. É perfeito a parada. Entendeu? A gente voou Brasil, voou fora. E tem uma diferença absurda, extremamente absurda, do que é voar Brasil e voar fora. Inclusive, eu voei em São Lourenço, voamos em São João del Rey, voamos também... Ah, meu Deus do céu. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não tem pão de açúcar. Tem o Cris, mas não tem pão de açúcar. É chapado ali. É água. Entendeu? Não tem nada. Até tem uma delimitação. Tá? Mas, enfim. Eu vou chegar lá. Cara, é porque eu tô empolgadíssimo. Entendeu? É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Quando você abre, vem aquele painel, é muito bem feito, mas artificial. Aquilo ali é um painel 3D, é igual que a gente tem no X-Plane, só que mais artificial. O brilho tá até bonito na superfície e tudo mais, mas você vê, é artificial. Não tem sensação de realidade nenhuma. Por mais que o externo seja muito bonito, tá? Não tem sensação de realidade nenhuma. Foi a minha opinião, a minha concepção. Claro, vai ter baba-ovo aí falando que é tudo foda. Mas não. Tem que ser bem sincero na parada. Enfim. Você tem um menu que fica flutuante. Em cima, você passa o mouse, ele abre ali. E esse menu é a coisa mais geniosa que fizeram. Porque você troca meteorologia, horário, é tudo... Não tem loading, entendeu? Mudou o tempo, ele já mudou as nuvens. Botou a tempestade, já tá as nuvens. As nuvens não pesam nenhum FPS, brother. Tá entendendo? Você tem nuvens foda. Tem cloud surf passar. Tem turbulência, sacode pra cacete. Chuva. Nada pesa. Nada pesa. Olha, a gente testou com o I9, tá? O I9 e o I7. Foram alguns... Porque eu fiz teste com outras pessoas que receberam também, entendeu? Então, por isso que eu tô falando... A gente testou. Ou seja, tem mais gente envolvida nisso aí. Então, cara, a sensação é fantástica de voo, entendeu? A física, aqui, pude pilotar e sentir, tá perfeito. Não tem porquê. Tá exagerada um pouco a turbulência, tá? Mas você tá dentro do avião, chacoalha, entendeu? Você faz uma curva, você sente a puxar. No solo, tem roda encostando no chão. Só que tá um pouco exagerado ainda. Tá pior que o do X-Plane, se você acha pra taxiar aí, decolar no X-Plane é ruim, no Flight Simulator é pior, tá? Esse menu interativo, ele fica... É uma linha que fica na parte superior. Tá? Ali você pode... Tem todos os atalhos de câmera, ATC, checklist integrado. O checklist, você clica lá, por exemplo, você não sabe o que é, o que ele tá falando. Aí você bota no olhinho. Ele acende a ferramenta e pisca pra você fazer o movimento. O negócio é foda, cara. Entendeu? É muito negócio. Cara, é sem palavras, entendeu? Você tem copiloto, brother. Sabe até que o copiloto, ele te dá assistência, entendeu? Ele pode cuidar da comunicação, ele pode cuidar dos instrumentos, e ele ainda pode fazer o checklist contigo. Tá ligado? É muito irado, brother. É muito irado, brother. Entendeu? E o mais engraçado, eu fiz um plano de voo, saindo de confins pro Rio. Aí eu posso, né, assim, nesse menu flutuante, pular. Eu já posso ir direto, por exemplo, pro Top of Climber. Eu clico lá e ele, puff, ele joga o avião lá. Então ele dá um loadingzinho básico. Ele vai trazer a meteorologia e vai trazer o avião pausado, né, com várias câmeras. Inclusive, quando você carrega o avião no aeroporto, ele vem lá, câmera, vem várias imagens iradiçãs do avião, pararam com o avião ou com o motor desligado, o que seja. Ali ele pararam e tal, vários relances e fly, fly now, sei lá, alguma coisa do tipo. Fly, puff. Aí você entra dentro da aeronave pra fazer as paradas, tá? Enfim, você pode ser teletransportado, beleza? No táxi, na decolagem, no Top of Climber, Top of Dace, na approach, na final. E já no táxi lá do outro aeroporto, é meio ridículo. O cara vai se transportar pro táxi do outro aeroporto, é complicado, né? Você tem também um mapa VFR com todos os auxílios na tela. É ridículo, tá? E você redimensiona ele, faz como quer. Cara, o negócio é surreal. Cadê a porra da parte 3 aqui? Eu nem sei onde tá a parte 3 desse trem aqui. Vamos lá. O load é extremamente rápido, como eu te disse. Não tem... Não tem o quê? Cara, nem eu sei o que eu escrevi aqui, brother. Não tem pão de açúcar, não tem pão de açúcar. Fomos pro Rio de Janeiro, né? Na verdade, nesse confins, Rio, botamos lá já pra chegar no Rio, na curta final. Mas você consegue fazer o voo visual perfeito também. Mesmo no sem pão de açúcar. Ah, cara, você consegue ver ali a lagoa, você consegue... Cara, os prédios são muito idênticos, né? As favelas, caralho, o morro ali, aquelas favelas, aquelas casinhas pequenininhas. Não tem cara de barraco, entenda. É um 3D, tá? É um 3D ali, feito pra enquadrar ali e... Por mais que seja o ortofoto o chão todo, cara, ele é extremamente populado. Você não tem como mexer no autogênio. Não tem. Ele é lotado. Mas os FPS, olha, mesmo numa situação bem ruim, de 20 FPS, você não sente que tá 20 FPS. É incrível, cara. É incrível, tá? Tem Cristo, pelo menos. Os BRT, a Vila do Pan, o Rock in Rio. Cara, tava tudo lá no Rio de Janeiro. Incrível, brother, incrível. A água, a água é fantástica, brother. Que isso. Os efeitos de fim de noite, de pôr do sol, crepulho. Ah, brother, que isso, cara. Isso aí é escolar. Você olha pro lado, você vê a neblina, a luz é volumétrica, tudo. Inclusive, se você tiver a luz de saguão, você não consegue pousar o avião, você não enxerga lá de fora, porque bate no vidro e reflete dentro. O ortofoto tá predominante, mas ele é muito bem feito. Ele só tá aplicado nas cidades. Então, quando você vai fazer o Rio de São Paulo, aquela parte de onde tem cidade ali, você vê algo muito parecido com a realidade. Então, realmente, a produção Hollywood, aqueles treinos que eles fizeram, é. Mas, não deixa de ser bonito. Não deixa de ser bonito, tá? A turbulência exagerada. As ondas estão com defeito ainda. Parece piscando, tá? Tá feio isso. E tem alguns flickerings isolados de textura, tá? Mas é... Você tem que voar muito pra poder ver esses flickerings. Mas, aonde tem... No ortofoto, dá pra entender como é que é a inteligência artificial ali. Aonde tem branco, perto de areia e água, é onda. Então, ele fica piscando. Tá estranho, tá feio, tá? As nuvens não pesam nada, tá? É incrível. A gente também voou na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira tá toda errada. Tem um rio passando a pista. Tem construções na pista, tá? E muitos aeroportos, tem muitas casas na pista. Você vai decolar. E tem casa, assim, sabe? Um negócio meio estranho. Viadutos. Geralmente, quando tá em Seattle, por exemplo, que é um lugar que tá bem detalhado, você vê os viadutos. É igual o 3D do Google, né? Você vai ver lá naquele... Na Street Care. Você vai ver, assim, o viaduto tá aqui. A pista daqui, ele faz isso. Passa por cima do viaduto. Os carrinhos fazem isso também. Cara, e o lance dos carrinhos, do tráfego, tá incrível, tá? Eles andam perfeitamente, bem alinhados, tá? E, cara, vamos agora falar pra noite. Ah, cara, a noite é surreal, brother. A noite... Sem sacanagem, cara. Que isso, cara? Que que é aquilo, brother? Olha, a noite eu não tenho nem palavras pra dizer. É voar a noite. É a mesma coisa. Não é aquele chão vomitado do P3D, do FSX. É o upgrade do X-Plane com Enhanced Lights e aquele outro lá que tem lá, né? Que bota lá as luzes até o fim do... Cara, é incrível o efeito bloom das... Cara, você olha pra lanterna assim, é incrível. Cara, você vai fazer as luzes... As luzes iluminam as nuvens, entendeu? É tudo volumétrico a parada, entendeu? As nuvens, cara, é um espetáculo à parte à noite. Elas são lindas. Elas captam toda a luz da cidade. Amarelinhas. Elas se movem. Cara, é foda demais, cara. Que isso. Entendeu? O céu é iluminado. Caramba. Ah, cara. Que isso. Agora, já te aviso. Não tem quatro estações. Esquece isso. A parte de neve também é meio estranha. Tá? Ainda. Não tem estações do ano. Porque, cara, não tem como aplicar. Não tem como aplicar. E dá pra entender, óbvio, né? Congonhas. Vamos em São Paulo. São Paulo tem muito prédio, tem muito objeto. Demora um pouquinho, mas a carregar é normal. Geralmente, a gente fica com 40, 50, alguns picos de 90, 100 FPS. Tá? Mas Congonhas... Não. Congonhas está no chão. Está enterrado. Os aeroportos, olha, os designers podem já começar a tentar se planejar. Quem vai trabalhar com isso, a fazer aeronave, fazer cenário, já pode pensar. São Paulo em si não precisa de um mega São Paulo. Apesar de ter algumas coisas, prédios que não correspondem. Mas, Congonhas é um bom começo pra você fazer. Guarulhos está parecido. Vira copos, não tem um buraco no chão, né? E você voa contra o prédio, você se estoura no prédio. Você não atravessa o prédio, né? Não dá pra saber se ainda os fingers, os gates, eles se acoplam no avião. Não dá pra saber muita coisa, porque a gente não tem nenhum airline, tá? E os aviões são bem categorizados, fica tudo bem direitinho, tá? Então, vamos lá. Primeira configuração. I9, tá? I7 de nona geração. I7 de nona geração. Com uma 1080 Ti. São Paulo ficou com 20 FPS. E tem 64 GB de RAM, se não me falha a memória. Na Kia, I7, 7700. Ficou com 14,3 FPS. É o mesmo peso, praticamente, quando a gente liga tudo no Ultra. Mas, olha, a gente fez os testes tudo no Ultra, tá? Isso é importante frisar. Em aeroportos pequenos, São Lourenço. Cara, São Lourenço está cuspido igual. Tem até o Parque das Águas, tem ali o balneário. Tem o telefone. Tem tudo, cara. Tudo. Até os colégios que o meu filho tem na porra do jogo, entendeu? Do simulador. Cara, aqui ficou em torno de 45, 50 FPS. Mas, entenda. Essa é a questão. Você fica com poucos FPS, o tempo não atrasa, pelo que deu para entender. E outra, não parece que está lento. Claro, você não vai ter aquela suavidade de imagem. O chão, eu reparei, ele fica no flickering. Quando você bota numa câmera externa do avião, ele aparece os instrumentos todos. Para você ter uma base, como está a tua aceleração, as tuas manetes, estresse, tudo. Está muito bem feito, pessoal. Na verdade, é essa. Olha, é muito ruim não ter. Aqui eu tentei fazer um cronograma de tudo que tem no jogo. No simulador de voo, perdão. Enquanto a gente voa. Mas, não poder mostrar uma imagem é muito difícil. E quem mostrar, já vou te falar, vai tomar strike. A Microsoft já está com o YouTube, já está até com o X-Videos falando que não dá para poder mostrar. Vai tomar strike, banho e perde a conta. Então, a hora que ele chegar, mostra essa porra. Eu venho aqui e trago tudo para vocês. Moto screenshot, mostra a porra toda. Então, faz o voo. Cara, vamos começar a só voar nesse trem aí. Agora, vamos lá. Agora, vamos fazer o contrapeso aí de tudo. O X-Plane, eu acho ele um simulador muito superior aos outros, hoje, atuais. Ele ainda vai continuar a reinar por muito tempo. Por quê? Porque muita gente já gastou muito dinheiro com o X-Plane. Pirataria nesse, no Flight Simulator novo, os aviões, notas que eles ficam parte no HD e parte da nuvem. Então, meu irmão, se você não tiver muito dinheiro para poder voar esse simulador, você não vai voar ele. Eu não sei se ele vai ser assinatura ou vai ser pago. Provavelmente, deve ser Game Pass. Agora, se você não tiver dinheiro, você me desculpa, mas você não voa não, brother. Não vai ter como pirataria. Esquece isso. A realidade aqui é outra. É outro patamar, é outro nível. É tudo muito diferente. Então, eu acho que o X-Plane, ele está na fase melhor da vida dele, agora, porque é o simulador que está mais aí. A PMDG já lançou um avião que dava 100 dólares de desconto, ou seja, eu já ouvi que vai ser 239 dólares o base pack deles, tá? O base pack do 737 para o novo Flight Simulator. Pelo que eu já estou entendendo, eles já estão fazendo o avião para lá, já estão adaptando. A estrutura de cenários e pastas é muito parecida com a anterior, tá? E, cara, é o anúncio que eu tenho para fazer hoje do Flight Simulator 2020, o que eu pude trazer. Mas você que simula no X-Plane, fique tranquilo, porque, olha, vida longa para você ainda, e temos o X-Plane 12 vindo em 2021, se tudo correr como cronograma deles. Apesar de não ter um cronograma oficial, o timeline deles mostra que eles lançam esse simulador de 5 em 5 anos, né? uma atualização. Então, a gente já vai ter um Vulkan incorporado, vai funcionar em Macs, inclusive aqui, né? Eu agora já tenho Windows na outra partição e Linux, tá? Então, essa galera que tem outros sistemas operacionais vai continuar usando normalmente. Essa é a parte boa no Mac é Metal e Vulkan no X-Plane. O X-Plane está para mudar o sistema de assinaturas, tá? Vai ser tudo assinado, igual eu creio que seja do Flight Simulator também, vai ser tudo assinado. Então, você pode comprar um avião, mas tem a opção também de assinar, que é muito melhor e mais em conta. Tudo bem que a gente paga em dólar, tá? É meio ruim, né? Mas tomara que eles tenham preços específicos aqui para o mercado brasileiro. E é mais ou menos isso, tá, pessoal? Você vai continuar tendo excelentes voos no teu X-Plane. Agora, o X-Plane mais turbulado, mais bonito, com o X-Sinvair rodando a 60 fps, não chega, no mínimo, desse Flight Simulator. Isso eu posso te garantir, tá? Isso eu posso te garantir, tá? Ventinho ali, a turbulência, aquela parada, aquela pegada da roda no chão do coisa. Tem barulho também de cachorro latindo, tá? O cachorro gritando a roda do simulador, batendo, derrapando no chão. Mas a experiência realmente foi incrível. Olha, não travou em momento algum. Foi tudo muito fluido. E a gente encerra o vídeo por aqui. Olha, pessoal, se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Eu estou trazendo aqui as primeiras notícias, eu acho, né, de um apanhado geral do que eu fiz aqui. Entendeu? Pude escrever para vocês. Está muito maneiro. Vai valer cada centavo. Isso é óbvio. Isso é sombra de dúvida. Tá? Se quiser fazer parte do nosso clube de membros por apenas R$8, você faz parte do nosso clube de membros. E olha, pessoal, o Simulanderson está preparando um puta presente de Natal para vocês aí. Fiquem ligados no canal. A gente vai fazer um videozinho específico de Natal. Suporte simulandersonbulanderson.com. Pede lá seu suporte para o X-Plane. E eu acho que é isso, tá, pessoal? Eu acho que já estão todos os recados dados aí para vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz. Olha, eu espero trazer imagens para que vocês possam ver. Tá bom, pessoal? Mas, infelizmente, ainda não dá. Grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. E fui!